Coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar essas avelãs aqui, ó. Tá crua, tá? Ela quando vai pro forno, a gente vai torrar ela, fica mais gostosa. Medida de uma xícara, mais ou menos aqui, ó. Vou botar duas xícaras. Bota no forno, deixa 20, 30 minutinhos. Agora, meu amigo, pega as duas abobrinhas pra mim, por favor. Vamos lá. Ih, rapaz, não é que ele sabe que é abobrinha? Uma é pra você, uma pra mim, vamos descascar e ralar. Ih, caraca, como é que eu vou descascar isso? Você pega essa aqui, a gente tira essa ponta aqui, tira a bundinha também, e a gente dá uma descascadinha nela aqui, tirando o mais fino possível. Mas vou demorar, que doido. Você tá descascando melhor que eu, hein? A gente vai pegá-la aqui e ralar. Aqui a gente colocou, vai reservar, deixa aqui do ladinho. Enquanto isso, eu vou pegar um bolo desse aqui, a gente vai agora e eu vou te pegar, meu amigo. Quero ver. Eu vou precisar de açúcar demerara. Ih, açúcar demerara. Esse é o demerara. Eu vou querer, na verdade, os dois, gente. Vai usar os dois. Três quartos de xícara de cada um, que é a famosa xícara quase cheia. Ó, isso aqui, ó. Três quartos de xícara e uma xícara de mascavo. Comida tem memória, né? Aqui a gente colocou uma xícara de açúcar mascavo, colocamos três quartos de xícara de açúcar demerara, uma xícara e meia de farinha de trigo. A gente vai colocar aqui 50 gramas de cacau. A gente vai botar também 50 gramas de farinha de amêndoa. meia colher de bicarbonato e meia colher de fermento. Que é o seguinte, abobrinha. Agora a gente vai colocar um pouquinho de óleo. São quatro colheres de sopa. Aqui, ó. Vai ser contigo. Mexe aí. Agora eu? Tô fazendo direitinho. Tá fazendo direitinho. Vai ter que molhar bastante isso aí. Caraca, por isso que mexer tem bração, mano. Tu tem que ver mexer uma polenta, velho. Mano. Quer comer aquela polenta, aquele fubá? Fubá? É? Mano, meu amigo. Aqui, como já umedeceu bem a massa, ó. Deixa eu só experimentar um pouquinho. Por favor. Vai devagar que a farinha tá crua. Que isso, moleque? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Tirar... Eita, deixa eu pegar uma toalhinha que nós vamos tirar do forno. As nossas avelãs que já estão feitas. Bota o pão disso pra cá? Pode. Aqui. Agora é o seguinte, ela tá quente, né? O que a gente vai ter que fazer, meu amigo? Pega a mão aqui, ó. E, ó. Ah, tá. E solta certo. É. Bom, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, pegar metadinha dessa, uma xícara mais ou menos, ó. Essa sobrinha aqui a gente vai comendo durante o programa. A gente vai colocá-la aqui pra dentro, ó. Aqui é perfeito. Vamos pegar essa forma aqui. A gente vai untar e farinhar. Por favor. Já untou? Não. Nunca untou? Não. Vai passar um pouquinho de óleo, esfregar nas bordinhas, no fundo. E aí a gente bota uma farinhazinha de trigo pra não grudar o bolo na hora de a gente tirar a forma. Vou pegar a farinha. Não tá legal. Vamos ver, vai botar um vidro de óleo. É mesmo. Agora você pega esse papelzinho aqui, ó. Você esfrega pela forma inteira, inclusive pelas laterais. Bota lá em cima da mesa. Agora você bate também aqui, ó. Ah, isso eu já vi minha mãe fazendo direto. Pronto. Vou colocar pra dentro. Caraca. Pronto. Agora vamos fazer o que mamãe não deixava? Hã? Fazer isso que mamãe não deixava. Agora vai pro forno, numa temperatura de 180 graus por 40 minutos. Ele vai ficar bem molhadinho. Não se assuste quando você tirar ele do forno. É bem molhadinho, não? Aí no final a gente vai fazer uma caldinha de chocolate com essas gotinhas aqui. E vamos finalizar com mais umas gotinhas em cima. Desenformar o nosso bolo. E finalizando com uma caldinha de chocolate em cima. que a gente não vai esquecer, né, gente? Um bolo de chocolate sem calda de chocolate. Tá difícil. Já esfriou, então fica fácil de desenformar, ó. Ó, 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 tipo mágica. E aí, meu irmão. Que isso? Esse aí, mano. Valeu, Rodrigo. Já vai? Obrigado. Foi uma satisfação. Obrigado. Valeu, até mais. Semana que vem a gente se encontra. Que isso? Com um bolo desse aqui, tu vai pra vida. Ah, eu também. Quer a metadinha? Eu fico a metadinha, descrito a metadinha. Já é, meu irmão. É, eu também acho. Seguinte, gotinhas de chocolate. Simples, essa receita é mole. A gente vai fazer uma caldinha bem... Deu até calor agora. Bem... Ih, ó, tira o casaco, rapaz. Ó, nós vamos botar uma xícara de chocolate. Vamos botar uma xícara e meia, vamos ver. O chocolate pode regar, né? Não, pai? Pode, não pode? Meia xícara de leite. Liga o fogo pra gente, Jonathan, por favor. Pode botar aí no fogo. Vamos esperar derreter. A gente vai jogar em cima aqui da nossa calda. E pra finalizar, a gente vai botar esses chocolatinhos em cima. Vamos botar mais uns dois aqui, mais uns três aqui. Caraca, perfeito. Você pediu bastante chocolate, não pediu? Claro. Tô virando boleiro. Essa covinha aí, ó. É mais ou menos isso. A cena mais clichê. Olha como ele é bem molhadinho. Olha isso. Olha isso. Praticamente um creme, velho. Vamos lá experimentar? Eu vou, mas poderei voltar. Hum. Vai passar. Vai. Bah!